As 13 horas e 32 minutos, eu dou abertura à 15ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, aqui no plenário Camil Caram, farei agora a chamada regimental dos vereadores componentes da Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Gabriel. Presente, presidente. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereador Reinaldo. Presente. Eu também estou presente, então, com quatro vereadores, componentes da Comissão, declaro aberta a nossa reunião, que é a 15ª ordinária. Comunico a aprovação da ata da reunião da 2ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Justiça, visto não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. Vereadora Fernanda Pereira Autuer. Presente. Obrigado, vereadora. Nós estamos dando início aqui com todos os vereadores da Comissão presente. Audiência pública não prevista, discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Um, projeto de lei 217-2021, segundo turno, emenda, estabelece diretriz para exposições justificativas de abertura de créditos suplementares e especiais pelo Poder Executivo. Autoria, vereador Nicolás Ferreira. Redatoria, vereador Irlamelo. Conclusão do parecer, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Gabriel. Com o parecer, presidente. Vereador Jorge. Acompanho o parecer do relator. Vereador Reinaldo. Também com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 217-2021, segundo turno. Presidente, só rapidamente para declarar. Pois não. Para declarar, vereador Gabriel. Como nós prometemos para o vereador Nicolás. Vereador Nicolás, esse é um projeto de lei muito bom. E eu peço que o senhor fique atento na convocação de uma reunião extraordinária na semana que vem, para o senhor pedir por ofício a tramitação conjunta nas outras três comissões. E a gente pautar ele ainda na primeira semana de junho. Tomara que não tenha emenda para aprovar em primeiro e segundo turno, ainda em junho. O senhor está somando muito a cidade, tá bom? Obrigado pela colaboração. E conte sempre com essa CLJ e sempre conta com o senhor. Obrigado, vereador Gabriel. 2, projeto de lei 317-2021, 316-2022, primeiro turno. Ementa. Torna obrigatória a fixação de cartaz com informações suficientes para denunciar a presença de criança ou adolescente em estabelecimento que comercialize produtos com conotação sexual ou erótica. Autoria, vereador Álvaro Damião. Relatoria, vereadora Fernanda Pereira Altué. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Gabriel. Presidente, eu voto com o parecer. Faz parecendo que nós estamos analisando a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. E é isso tudo, como bem colocou a Fernanda Pereira Altué no parecer. Todavia, eu sempre lembro que essas questões já estão abarcadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. É evidente que um estabelecimento que tenha produtos de conotação sexual e erótica, não pode estar com crianças, adolescentes, essas questões todas. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Jorge Santos? Acompanho o parecer do relator. Vereador Reinaldo Gomes. Também acompanho o parecer. Eu também voto de acordo com o parecer. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei 316-2022, primeiro turno. Eu quero informar que foi retirado de pauta, em virtude do referimento do requerimento de comissão 760-2022, prorrogando o prazo da comissão, o PL 318-2022, primeiro turno. Item 3 da pauta foi retirado. Vamos, então, para o item 4 da pauta. Projeto de lei 331-2022, primeiro turno, emenda, altera a lei 866-16, de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Léo. Relatoria, vereador Irlan Melo. Conclusão do parecer, pela constitucionalidade, legalidade, pela regimentalidade. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Gabriel. Com o parecer. Vereador Jorge. Acompanhe o parecer. Vereador Reinaldo. Com o parecer. Eu também voto com o meu parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 331-2022, primeiro turno. Parecer sob proposições que dispenso apreciação do plenário. Item 1, projeto de lei 149-2021, em redação final, emenda, altera a lei 866-16, de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Léo. Conclusão do parecer. Proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda Pereira Altué? Com a proposta. Vereador Gabriel Azevedo. Com a proposta. Vereador Jorge Santos. Presidente, eu acompanho a proposta. Vereador Reinaldo Gomes. Com a proposta de redação final. Eu também voto com a proposta de redação final. Está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 149-2021. 2. Projeto de lei 151-2021, em redação final, emenda, proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercing com fins estéticos em animal. Autoria, vereadora Duda Salabé, Miltinho, CGE. Conclusão do parecer. Proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Gabriel. Com a proposta. Jorge. Vereador Reinaldo. Vereador Jorge Santos. Eu acompanho a proposta. Obrigado, vereador Reinaldo Gomes. Voto com a proposta. Eu também voto com a proposta de redação final. Está aprovada, então, a proposta de redação final do projeto de lei 151-2021. 3. Projeto de lei 262-2022, em redação final. Emenda, dá o nome de Rotariano Hipólito Ferreira, a rua 3D, código do logador 3033-00, autoria, vereador doutor Célio Frois. Conclusão do parecer. Proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Reinaldo Gomes? Voto com a proposta de redação final. Vereador Jorge Santos. Eu voto com a proposta de redação final. Vereador Gabriel. Com a proposta. Vereadora Fernanda. Com a proposta. Eu também voto com a proposta. Está aprovada. Proposta de redação final do projeto de lei 262-2022. Agora eu vou colocar em discussão o projeto de lei 327-2022. É turno único. A emenda declara o ano de 2022 como ano do centésimo décimo quinto de nascimento de Oscar Niemeyer. A autoria do vereador Fernando Luiz. A relatoria do vereador Jorge Santos. A conclusão do parecer é pela juridicidade, pela aprovação, com apresentação de emenda. Coloco em discussão. Em votação. Como vota o vereador Jorge? Acompanhe o meu parecer. Vereadora Fernanda. Como de prática nesse tipo de projeto, eu voto contra. Vereador Reinaldo. Voto com o parecer. Vereador Gabriel. Com o parecer. Eu voto também com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 327-2022, turno único. Encerrada as discussões. Pergunto se algum colega deseja fazer uso da palavra. Presidente, só para registrar isso mesmo. Câmara Municipal, cada dia com mais avanços. E a questão de termos a possibilidade de fazer nossas reuniões remotas, soma muito no nosso trabalho. Se tivéssemos todos que estarem aí nesse momento, talvez algumas agendas a favor da cidade seriam deixadas de lado ou diminuídas. Hoje, com o formato remoto, digital, a presença de praticamente 100%. O grande discussão é completo e a gente está onde as pessoas precisam. Estou mostrando aqui a discussão aqui agora da tarde. Eu vou discutir Pampulha. E olha, a obra aqui da ciclovia, na Orla, onde muita gente tinha acidente, está avançando. O esforço conjunto do vereador Jorge, do nosso bloco, de outros parlamentares, para melhorar a qualidade aqui na Orla. Então, não tem Câmara melhor que a CMBH hoje no Brasil. Tenho muito orgulho de estar nesse mandato com vocês. Sobretudo, nessa CLJ, com o senhor, com a Fernanda, com o Jorge, com o Reinaldo. A gente está fazendo o que o povo espera. Trabalhando, trabalhando muito pela cidade de Belo Horizonte. É isso. Obrigado, Gabriel. Quero só reiterar hoje a alegria de participar da reunião lá na Prefeitura de Belo Horizonte, onde foi apresentado o projeto de lei do subsídio, um projeto emergencial necessário nesse momento. E quero já deixar aqui a minha mensagem como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que farei o possível para acelerar ao máximo a tramitação na nossa comissão. Se tudo correr bem, não mais tardar na próxima terça-feira, mas se houver possibilidade, podemos até chamar uma extraordinária, para que esse projeto passe o quanto antes pelas comissões. E verificando, é claro, questões de legalidade, de constitucionalidade, mas vamos fazer isso o mais rapidamente possível, porque a cidade tem pressa. E parabenizar aí os vereadores Fernando e Gabriel, que participaram do GT lá, que gerou esse projeto de lei, que foi aperfeiçoado pela nossa casa. Então, parabéns a todos aí por isso. Presidente, até acredito que o número deve chegar nos próximos dias, mesmo com o otimismo de todos nós, é bem provável que a gente analise esse parecer com todo cuidado na próxima terça-feira. Inclusive, na segunda-feira, nós temos uma reunião dos nossos blocos na Prefeitura de Belo Horizonte, que vai ser também algo fundamental. Convido todos do nosso bloco, mais uma vez, para essa pontuação. Então, certamente, na terça que vem, a gente deve analisar esse projeto de lei. Vamos em frente, cuidando da cidade. Então, pessoal, mais alguém quer falar? Não? Então, o Nicolas está se conectando aí. Nicolas, infelizmente, você chegou depois, seu projeto foi aprovado, tá? Pode ficar sossegado. Está tudo certinho, viu? Nosso compromisso foi mantido. Isso aqui não se faz, tá, caro diretor? Você não pode fazer isso com o meu coração, não. Estava sem internet aqui na estrada. Eu falei, meu Deus. Você não ouviu, Nicolas, mas eu falei aqui, ó. Está aprovado o parecer. Possivelmente, na semana que vem, tem uma extraordinária quinta-feira convocada pela presidente. Ainda não sabemos o dia, mas é provável que seja quinta. Já deixa pronto o ofício de reuniões conjuntas das próximas três comissões. Seu projeto soma muito na Câmara e na Cidade. Nosso bloco já está posicionando-se para votar a favor. É mais transparência, é menos possibilidade de corrupção. Uma grande contribuição que você dá para a nossa comissão de legislação de justiça, como sempre deu como suplente para a Câmara e para Belo Horizonte. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Obrigado, Irlã, pelo parecer. Deus abençoe. Muito feliz. A gente não perde o horário aqui, não, viu, Nicolas? Pode ficar cegado. Amém. Estamos juntos. Valeu. Pessoal, ó, às 13 horas e 46 minutos, eu declaro encerrada a 15ª reunião da Comissão de Legislação e Justiça. Quero agradecer aqui nossos companheiros aqui da Câmara Municipal que estão trabalhando e os vereadores também. Boa tarde, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Abraço.